E aí galeria do YouTube, se bora com mais um tutorial para o canal, hoje eu vou te ensinando a vocês como eu estava se instalando o jogo X-Men The Oficial Game pessoal, e também pessoal, esse jogo também vai vir junto com os save games pessoal, se você quiser jogar o jogo já tudo zerado, vocês também podem estar jogando pessoal, vou deixar tudo dentro dessa pasta aqui pessoal, vai estar tudo dentro dessa pasta, e eu vou deixar o link na descrição para você baixar o jogo, e vamos lá para o tutorial, o primeiro que você vai fazer é baixar o jogo via TORT, se eu vou precisar do programa WIHA, e aqui dentro pessoal, vai ter essa pasta aqui, vai ter esse X-Men 3 Save, pessoal, que são os save games, e nessa pasta aqui em Unlocker, X-Men The Game Oficial Save, aqui uma save game com o jogo tudo zerado pessoal, mas o foco é como eu estava se instalando o jogo, vocês vão vir nesse e-win, nesse formato que está aqui pessoal, do jogo X-Men The Oficial Game In Ra, vocês vão extrair ela pessoal, botou direito, extrair aqui, aí depois que você extrair pessoal, vai criar essa pasta aqui, ou então pessoal, você pode estar apontando extrair para, aí depois que você extrair, vai criar essa pasta, vocês vão recortar ela pessoal, recortar, vem no meu computador, Windows C, arquivo de programa X86, se você for 64 bits, se não for, você vai colar em arquivo de programas, aí vocês colar aqui pessoal, a pasta, continua, pronto pessoal, agora vocês vão vir na pasta do jogo, abrir, e aqui dentro pessoal, vai colar todos esses arquivos aqui dentro, vocês vão vir nessa, entrada de registro, vocês vão dar dois cliques, aí você vai apertar em sim, e ok, pronto, o jogo já está registrado, agora vocês vêm nesse ícone aqui, e vira para área de trabalho, pronto, agora eu vou ver com o botão direito em cima dele pessoal, propriedades, copia o nome do jogo, agora eu vou ver compatibilidade, mas o que eu vou executar esse programa como administrador, aplique, deu ok pessoal, pronto, e agora pessoal, se você quiser jogar com o jogo já tudo zerado pessoal, se você precisar zerar o jogo, você pode estar fazendo isso daqui pessoal, só se você quiser, mas se você quiser, eu querer zerar o jogo, você mesmo, você já pode estar fazendo o seu jogo jogando pessoal, mas se você quiser, já tiver, eu quiser, o jogo já tudo zerado, por onde você jogar, já tudo zerado, você escolhe a missão, o que você quiser, vocês vão vir nessa pasta, e vou copiar esta pasta aqui pessoal, mas antes de tudo pessoal, se você for colar save game, você precisa abrir o jogo, e botar seu nome, e se registrar lá no jogo pessoal, que é, você vou botar seu perfil, você vai criar seu perfil no jogo, aí depois que você criar seu perfil, você vai sair do jogo, aí depois você vai vir em documentos, e aqui pessoal, vai ter essa pasta kit vision, você vai abrir, e aqui vai ter essa pasta, x-men oficial game, vocês vão colar aqui pessoal, substituir aqui no destino, e continua pessoal, pronto, aí serve game já está instalado pessoal, com o seu jogo tudo zerado, pronto, mas antes de tudo, você tem que entrar no jogo pessoal, para que é, aquela pasta kit vision, pronto, aí você pode estar jogando o seu jogo tudo zerado, mas se você quiser zerar o jogo, você mesmo, você não precisa estar colando aquela save game, aí só se você quiser, já tiver tudo zerado, para você jogar, e é isso pessoal, esse foi o tutorial de hoje, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, para ver os próximos vídeos, valeu, até a próxima, fui pessoal, tchau tchau,